Olá meus amigos, voltamos com a nossa leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, escrito por Wanderlei Pereira. E ele é um anual para a gente, com várias perguntas. E uma delas é essa. Até quanto tempo uma gestante pode trabalhar como doutrinador ou médium de um grupo de desobsessão? Uma pergunta interessante, né? Se você é grávida, está grávida, você é médium, essa pergunta é muito válida para você e para todas as meninas, todas as mulheres que um dia podem estar grávidas e estarem trabalhando com isso, não é mesmo? Então vamos à resposta. Wanderlei Pereira diz o seguinte. Vamos utilizar a orientação de Carlos Embaçaí, no livro Quem Pergunta Quer Saber, Problemas da Mediunidade, acrescentando algumas informações resultantes de experiências no grupo Espírita Paulo e Estevam. Dizem Embaçaí que dependendo da gravidez, eu acho que nesse caso é de quão grave é a natureza e da natureza do trabalho mediúnico. Então dependendo da gravidez, é isso que eu entendi, do trabalho e da natureza do trabalho, ele recomenda que a gestante pare imediatamente. E aí nas palavras de Embaçaí, fala o seguinte, tratando-se, porém, de manifestações meramente psicográficas, até mesmo psicofônicas simples, que não abalhem a estrutura da médium nem influencie em sua gravidez, ela poderá trabalhar enquanto sentir vontade, evitando sempre a influência de espíritos perturbadores ou de atrasados que queiram ajuda. No GEP, que é o Grupo Espírita Paulo e Estevam, eles falam o seguinte, temos aconselhado a suspensão logo no início da gestação, principalmente quando se trata de médium de características fortes e que atue na área da desobsessão. Na doutrinação, temos tido algumas experiências diferentes, temos médiums que se sentiram muito bem nos trabalhos e que só se desligaram já pertinho do bebê nascer. É uma situação que depende muito das condições da gestante, do tipo de atividade que desenvolve e como desenvolve. Na parte da doutrinação, a coisa nos parece menos preocupante, mas de qualquer forma, a nossa propensão é para o afastamento, consultando sempre a situação de fato e o grau de conhecimento da gestante sobre o assunto. Bom, gente, essa foi a resposta, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todos, até a próxima. Tchau, tchau.